Rosa, Roma e Pula, tem nosso coração Estila o mestre santo de tua devoção Amável Santa Rosa, esposa de Jesus Alcança que vejamos no paraíso a luz Alcança que vejamos no paraíso a luz Paneta humilde e casta do Ene Celestial Se nosso auxílio forte na luta contra o mal Amável Santa Rosa, esposa de Jesus Alcança que vejamos no paraíso a luz Alcança que vejamos no paraíso a luz Estrela da América, terra-nos pelos teus Nas trevas deste mundo, que é tão ingrato a Deus Amável Santa Rosa, esposa de Jesus Alcança que vejamos no paraíso a luz 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 Amável Santa Rosa, esposa de Jesus Alcança que vejamos no paraíso a luz Alcança que vejamos no paraíso a luz Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Com muita alegria nós aqui nos reunimos Para festejar a Assunção de Maria E também dando continuidade As festividades de nossa padroeira Santa Rosa de Lima Sejam todos bem-vindos A esta celebração Aqueles que nos acompanham também Pela TV Santa Cecília Que Deus abençoe a todos Iniciemos esta celebração Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O Deus do amor O Deus da misericórdia Nos chama constantemente a conversão Então agora eu faço o convite Que fechemos os nossos olhos Inclinemos um pouco a nossa cabeça E meditemos em nossas ações Tudo aquilo que possamos ter feito Que possa ter prejudicado alguém A nós mesmos Ou ofendido a Deus Então no instante de silêncio Peçamos perdão a ele Por todos os nossos pecados E cantando peçamos perdão Oh, que vieste me salvar Os corações arrependidos Os corações arrependidos Estão eleitos 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 Oh, Cristo Que vieste me chamar Os pecadores Humilhados Eleitos 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 Senhor, que descederes por nós Junto a Deus Pai que nos perdura Ele é eleição 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 Que Deus Todo-Poderoso, Pai de Misericórdia tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Com muita alegria, levemos a Deus cantando o nosso hino de louvor Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Vós que estáis a direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós sois o Santo Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Conhece o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Na glória de Deus Pai Amém Na glória de Deus Pai, amém Na glória de Deus Pai, amém Oremos que cada um agora no instante de silêncio Apresente a intenção que traz em seu coração para esta celebração Deus eterno e todo poderoso Que levastes a glória do céu em corpo e alma Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso filho Dai-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Acolhei também os pedidos que trazemos em nosso coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Maria, pela obediência, tornou-se discípula atenta da Palavra de Deus A exemplo dela, olhando para sua glória Escutamos também nós o que o Senhor nos quer falar Ouçamos Leitura do livro do Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus que está no céu E apareceu no templo a arca da aliança Então, apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas Então, apareceu outro sinal do céu Um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças, sete coroas Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu Atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho logo que nascesse E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações com cetro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado um lugar Ouvi, então, uma voz forte no céu proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus A vossa direita Se encontra a vossa direita Com veste esplendente De ouro de ofim A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro de ofim A vossa direita Se encontra a rainha Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro de ofim A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente Com veste esplendente De ouro de ofim A vossa direita De ouro de ofim A vossa direita Se encontra a vossa direita Se encontra a rainha Com vossa direita Com veste esplendente De ouro de ofim De ouro de ofim Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos Como primícias dos que morreram Com efeito Por um homem veio a morte E é também por um homem Que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos reviverão Porém Cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo Como primícias Depois Os que pertencem a Cristo Por ocasião da sua vinda A seguir Será o fim Quando ele entregar a realeza A Deus Pai Depois de destruir Todo o principado E todo o poder e força Pois é preciso Que ele reine Até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído É a morte Com efeito Deus pôs tudo Debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, vida de vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor seja convosco Examei nosso Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos os que o temem Ele mostrou a força do seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera a nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Olhem sentar-se Sem dúvida nenhuma A festa de hoje é bem enigmática Assunção de Maria em corpo e alma Obviamente devemos entender corpo espiritual Um corpo ressuscitado Porque a matéria não pode penetrar no mundo espiritual Como então podemos compreender Que esta mulher Que fez a vontade do Senhor Que se abriu a ação do Senhor em sua vida Permitindo o que? O Filho de Deus se fizesse homem Encarnasse no meio da humanidade Passando pelo seu seio Ela se tornando porta do céu Há um ícone muito antigo chamado porta do céu Que é justamente Maria Como aquela que permitiu Que abriu as portas da humanidade Para o advento do Senhor Ela poderia ter o mesmo fim Do que o nosso Lembremos que Em 1854 A igreja declarou a imaculada conceição de Maria E ela purificada do pecado original No seio de sua mãe Ana Se torna aquela Por quem o Filho de Deus Adentraria a humanidade Portanto ela não tinha o pecado original Como explicar então Que o seu corpo Pereceria pela corrupção do pecado Aí que está Não pereceu Mas como isso? Provavelmente Assim como o Senhor O seu corpo Foi desintegrado Na hora Em que ela Ressuscitou E aí ela desenvolveu aquilo Que Paulo vai nos chamar De corpo glorioso E neste corpo glorioso Elevada pelos anjos Ela adentrou ao céu Maria não poderia ter o mesmo fim Que o nosso Porque ela era especial Sim Em partes Devemos lembrar de uma coisa muito importante Maria Era um ser humano Como todos nós A importância dela Se dá no seu sim Mas isso não a torna melhor ou pior do que nós Ela é a mãe Do Filho de Deus Ela é nossa intercessora Mas ela continuou ser humana Ela não era divina Há muitos por aí Que querem colocar Maria Na Santíssima Trindade A quarta pessoa Da Santíssima Trindade Pelo amor de Deus Maria não era deusa Maria era uma mulher Purificada Uma mulher especial Mas era uma mulher Por isso que ela não se torna Medianeira Ou mediadora O único mediador Entre Deus e os homens É Jesus Cristo Maria é a grande Intercessora E mãe da humanidade Lembremos no alto da cruz Mulher Eis aí o teu filho E o discípulo sem nome Representava toda a humanidade Todos aqueles que crescem nele Filho Eis aí a tua mãe Ora se Maria Tivesse outros filhos Como alegam Os nossos irmãos protestantes Por que que Maria Não foi viver com outros filhos E sim com os discípulos de Jesus Principalmente com o discípulo amado Ora era natural Que a mulher Fosse morar com seus filhos A mulher viúva Ela não poderia viver sozinha Não era de bom tom Mas não Ela foi viver com os discípulos E aqui a interpretação De que ela não tinha outros filhos Senão ela teria morado com eles Esta mulher especial É que Deus fez com que Se tornasse assunto aos céus Lembremos a diferença da ascensão Sétimo domingo da Páscoa Ele por ser Deus Sobe ao céu sozinho Maria não é deusa Portanto ela é levada aos céus Pelos anjos Hoje também Damos continuidade A festa de Santa Rosa de Lima E nesse terceiro Final de semana de agosto Contemplamos a vida consagrada É interessante observar Na vida de Santa Rosa Que ela não entrou Em uma congregação religiosa Porque ela não queria isso Mas se consagrou A Cristo É aquilo que hoje Nós chamamos de Leiga consagrada Ela não precisou Entrar num convento Para se consagrar Inteiramente a Deus E é interessante Que através da sua ação Da sua preocupação Pelos pobres Ela se tornou Pobre Pelos pobres Aqueles que conhecem Um pouco da vida De Santa Rosa E que tiveram contato Com a apresentação Da vida dela Aqui no primeiro dia Da abertura Da nossa festa No dia 7 de agosto Devem se recordar Que ela era Belíssima E sua mãe Ou melhor Sua família Mas mais a sua mãe Queria que ela Realizasse um ótimo casamento Porque ela era Cortejada Para os homens Mais ricos De Lima E a mãe A família Que já tinha sido rica Mas tinha perdido tudo Queria sair Daquela situação De extrema dificuldade Com que viviam E vinham no casamento De Rosa Uma maneira De ascender Socialmente Novamente Pois ela Se dedicou A causa dos mais pobres E não se casou Para desgosto Da sua mãe Mas através Do seu sacrifício E através As suas atitudes Rosa de Lima Apresentou Aqueles Pobres Miseráveis De Lima O rosto Do Cristo Através As suas orações Através As suas ações Voltadas Para os pobres Rosa Levou Cristo Aos mais necessitados Assim como Maria Levou Cristo A Isabel A tua saudação Chegou aos meus ouvidos E a criança Que está no meu ventre Mexeu A saudação As palavras Inspiradas por Deus Que refletem O próprio Cristo Devemos compreender Que a consagração A Deus É um ato Supremo de amor Porque abdica-se De outros amores Abdica-se Muitas vezes De situações Dentro da própria vida E tanto Maria Quanto Rosa de Lima Fizeram isso Maria Abriu mão de tudo Por causa do filho Rosa de Lima Abriu mão de tudo Por causa do seu amado Muitos poderiam dizer Nossa Que amor exigente Pode até ser Mas é um amor Que vale muito a pena Tenho certeza Que Maria de Nazaré E Rosa de Lima Ou Isabel Flores Seu nome original Não se arrependeram Em nenhum momento Porque Primeiro Dedicaram a sua vida A Cristo Segundo Dedicaram a sua vida Aos pobres de Cristo E lembremos que No longo da história De Israel E da história cristã A revelação de Deus Se deu de maneira Particular a eles Os pobres Os miseráveis Que não tinham Ninguém por eles É lembrar Que eles são A menina Dos olhos de Deus E de que eles Merecem A nossa Atenção Porque se Dependerem De governos E de outras Pessoas Eles não Terão Ninguém por eles A esperança Deles Está Em Cristo E naqueles Que Cristo Envia Como anjos Para ajudá-los Na sua necessidade Assim como Fez Rosa de Santa Maria Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da vida De Maria Pareceu Sobre Pontos Pilatos Foi O Descancado Do Monte E Cercado Que Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos Céus Está Cercado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Que O 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 Cercado Dos Livros Dos Mortos Crê No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Repição Dos Pecados Na Resurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Queridos Irmãos Irmãs Apresentemos A esse Deus De Amor As Nossas Intenções Esperando Sempre Ser Atendidos Conservai-nos Senhor No Caminho Do Vosso Amor Sustentai-nos Senhor O Santo Padre O Papa Francisco Os Bispos E Todo Clero Concedendo-lhes Em Abundância O Espírito De Fortaleza E De Sabedoria Nós Vos Pedimos Fortalecei Iluminai As Congregações Institutos Religiosos Do Mundo Inteiro E Dá-lhes Sólidas E Santas Vocações Como a De Santa Rosa De Lima Nós Vos Pedimos O Diálogo Do Espírito Santo Amém Ofertório Pão e Vinho Te Apresentamos Neste Altar Como Sinal Que Tu Recolhes Nossa Oferta Tudo Que Somos Deixamos Aqui Pão E Vinho Te Apresentamos Neste Altar Como Sinal Que Tu Recolhes Nossa Oferta Tudo Que Somos Deixamos Aqui É Um Milagre Que Se Dá O Pão E o Vinho Em Corpo E Sangue Vão Se Transformar Não Há Limites Para O Amor Vem Transformar Também Minha Vida Amor Senhor É Teu Esse Milagre De Amor 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 Tua E Vinho Te Apresentamos Neste Altar Como Sinal Que Tu Recolhes Nossa Oferta Tudo Que Somos Deixamos Aqui Pão E Vinho Te Apresentamos Este Altar Como Sinal Que Tu Recolhes Nossa Oferta Tudo Que Somos Deixamos Aqui É Um Milagre Que Se Dá O Pó E O Vinho Em Corpo E Sangue Vão Se Transformar Não Há Limites Para O Amor Vem Transformar Também Minha Vida Oh Senhor Perdeu Esse Milagre De Amor Orai Irmãos e Irmãs Para que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Suba Até Vós O Nosso Sacrifício Ó Deus E Pela Intercessão Da Virgem Maria Elevada Ao Céu Acendei Nossos Corações O Desejo De Chegar Até Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Medo Orações Ao Alto Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus Na Verdade Justo E Necessário Nosso Dever De Salvação Dar Graça Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Hoje A Virgem Maria Mãe De Deus Foi Elevada A Glória Do Céu A Aurora Esplendor Da Igreja Triunfante Ela É Consolo E Esperança Para O Vosso Povo Ainda Em Caminho Pois Preservastes Da Corrupção Da Morte Aquela Que Gerou De Modo Inefável Vosso Próprio Filho Feito Homem Autor De Toda Vida Enquanto Esperamos A Glória Eterna Com Os Anjos E Com Santos Vos Aclamamos Jubilosos Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Protando A Vossa Glória Rosana Nas Alturas Rosana 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 Nas Alturas Rosana Bendita Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Bendita Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Rosana Rosana alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão Deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos Meus amados irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé Todas as vezes comemos este pão e bebemos vegetais Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida Celebrando, pois, a memória da morte e a exceição do vosso Filho Nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir Receber, ó Senhor, a nossa fé E nós o suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Lembremos de todos os nossos parentes e amigos falecidos Das intenções que trazemos em nosso coração Aquelas que nós depositamos na barca Lembremos também dos padres Teodoro, Tadeu, Paulo e Edivaldo E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos serventes Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Queridos irmãos e irmãs Cheios de amor e confiança Rezemos juntos a oração que o próprio amor nos ensinou Pai nosso Deus Pai do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Mostre ao reino o poder e a glória A paz do Senhor Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz e o Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade 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 de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado Do mundo Tende piedade 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 De nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz A vossa paz Todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Poderoso fez em mim grandes coisas Feliz os convidados para o banquete no oficial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus, aquele que atira o pecado do mundo Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém A Cordeiro de Deus É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão E Deus nos reúne aqui Em um só Espírito Um só coração Toda família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem E vem Orando por nós A Mãe de Jesus E vem E vem E vem Cantando entre nós Maria de Deus Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A Mãe de Jesus Maria Maria Nossa Mãezinha Nos convida A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus Sua presença nos une Faz-nos todos mais irmãos Nossa Senhora Maria Escuta O nosso silêncio O nosso silêncio A nossa oração E Apresenta o fio Que se dá no vinho Que se dá no pão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem, e vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, concedem-nos pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos podem sentar um instantinho só. Lembrando que amanhã, domingo, será o último dia da quermesse. Teremos o tradicional bolo com as medalhinhas de Santa Rosa e a presença do grupo Duo Sob Medina. Na segunda-feira, não haverá expediente paroquial. A secretaria e a igreja estarão fechadas. Na próxima sexta, dia 23, haverá a missa às 19h30, missa solene de Santa Rosa de Lima, com bênção e distribuição das garrafinhas de Santa Rosa. Nós também teremos a semana catequética, dos dias 26 a 30, sempre às 20h. Todas as pastorais devem participar. Lembrando que, na verdade, não é semana catequética, é semana de evangelização. Então, todas as pastorais são meios de evangelização. Então, todas as pastorais devem participar. Domingo que vem, dia 25, na missa das 19h30, será a missa em ação de graças pelo aniversário natalício, que, na verdade, é no sábado. Mas nós iremos celebrar no domingo na missa das 19h30. Após a missa, terá uma recepção no Salão Paroquial. E lembrando que amanhã nós faremos a festa de Santa Rosa. Então, nós iremos nos concentrar aqui às 17h, sairemos em procissão. E às 18h, nós celebraremos a missa festiva de nossa padroeira Santa Rosa de Lima. E durante a missa, a bênção das rosas. Ok? Então, amanhã nós teremos a missa festiva, que é domingo, para todos participarem. E no dia 23, dia de Santa Rosa mesmo, nós teremos a missa solene também, com a bênção das águas e entrega das garrafinhas. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Aqui, o pessoal que nos acompanha também, que nos acompanhou, melhor dizendo, pela TV Santa Cecília. Que essa bênção também chegue a vocês, que aí se encontram em casa, todos os telespectadores. Abençoe-vos o Deus, que é todo amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vocês, obrigado pela presença, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau. E é essa que avança como a aurora Te vive.